Música Deputado Joaquim dos Santos Atetem, cidadão nebeia caso, la merece atua sumi cargo e a instituição estado. Deputado bancada Fretilin, Joaquim dos Santos Borululi Atetem, cidadão nebeia caso, la merece atua sumi cargo e a instituição público. Também é balanço, não representa o público. A escolha é uma ideia de cargo, é sensitivo para o estado de segurança, não é opinião pública, não é? Não é? 100% do público tem que concordar, mas pelo menos é balanço, Então, a decisão representa vontade coletiva povo unien, estado unien, vontade coletiva, não é? A maioria, não é? Portanto, se ela representa, a maioria, vontade coletiva povo unien, não é? Não é? Eu não tenho nada, não é? Eu não tenho nada, não é? Eu não tenho nada, mas eu tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu tenho nada. Não temos, vice-cefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes, afirma, bem-vindo que a decisão final do tribunal é o direito de assumir qualquer posição e instituição. porque esse é o direito. Mas o que significa que esse é o direito. A liberdade é toda a expressão. A gente tem que acreditar o que se torna a fazer. quando houve julgamento do tribunal. O tribunal decidiu, não é condenado, não é? O tribunal saiu na decisão. Foi, mas é o problema que ela merece atubar, mas precisa, não é? O povo, o público, tem que compreender, mas o cidadão não presume a inocência. Atubar é o processo cedo. O primeiro-ministro, Cairala Sanana Guzmão, nomeia ex-comandante geral Penitelli, Longuinhos Monteiro, barirretor geral Serviço Nacional Inteligência, ou de troca, domingos da Câmara Amico. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Xemén.